Vamos lá para mais dois temas, Rolando Silva, o fado da canção e eu, acompanhado à guitarra portuguesa pelo Luís Ribeiro, na viola pelo Jair Martins e no baixo pelo Nuno Lourenço. Ora vamos lá. As vielas escondidas, a rua de taberna e a igreja, vinho esquecer o passado. Mulheres, almas perdidas, amor, ciúme e inveja, ver-se onde nasceu o fado. Mulheres, almas perdidas, amor, ciúme e inveja, ver-se onde nasceu o fado. Perce foi na moraria, onde passa a procissão, na voz o ritmo marcado. Olhos cerrados sentia, severa do capelão, o fado entomagoado. Olhos cerrados sentia, severa do capelão, o fado entomagoado. A severa foi-se embora, mas o tempo não parou, o sangue novo a correr. Com a raça e a voz de outrora, Lisboa reconquistou, para o fado não morrer. Com a raça e a voz de outrora, Lisboa reconquistou, para o fado não morrer. Obrigado. Posso dizer duas palavrinhas, amigo? Gostaria de cantar este fado, que faz parte do meu repertório Há Uma Vida. Faz parte do meu repertório Há Uma Vida. Eu gosto muito de cantar A Mulher, então vou cantar O Sonho Dourado, que é um fado muito bonito, dedicado a todas as senhoras. Obrigado. Eu tenho um sonho doirado, sonho que minha alma quer, é morrer cantando o fado, Nos braços de uma mulher, que importa que digam mal, do meu lirismo romântico, e que censurem meu pecante, amoroso, sensual. Eu só desejo, afinal, uma boca, roça e clare, ou então ouvir gemelho, a guitarra em doce arnelo. Este sonho tão belo, sonho que minha alma quer, as mais rosas, manitências, que a sorte me pode dar, É não poder alcançar, do amor, por as essências, assim sofrendo, inclemências, ao ver-se repudiado, Meu coração magoado, um só desejo, inspira, é chorar, ao som da lira, morrer a cantar o fado, Morrer, dizer os meus versos, é isto, que peço a Deus, envolvendo, os olhos meus, nos olhos lindos, perturbantes, Beijos, lábios vibrantes, meu receio, na Chile requer, e quanto a morte, vier, gelar, enfim, o meu sangue. Eu quero espiar, e sangue, nos braços de dez mulheres. Eu quero espiar, e sangue, nos braços de uma mulher. As dez eram por causa da inflação, a estrela da tarde. Ora bem, mais dois momentos musicais. As dez eram por causa da inflação.